Música Música Quantas preocupações Advento Roupas, brinquedos, amigos secretos, lojas, presentes, quantas preocupações Uma só preocupação é necessária Advento é tempo de prece, de falar com Deus, de ouvir a voz de Deus Advento, intensifique a sua oração para que o Cristo chegue e te encontre pensando nele Vivendo perto dele Abraçando a sua chegada Estamos caminhando no tempo do Advento Tempo de preces e orações No pequeno príncipe, Isuperi recorda que as pessoas estão apressadas Comprando tudo nas lojas E como não existem lojas de amigos, as pessoas vivem sem amigos Sim, as pessoas são apressadas e não encontram tempo para silenciar Para conversar com os filhos e pais e se esquecem de rezar No Advento, todos se colocavam em preces Olá, querido irmão, amada irmã Que dia especial o Senhor preparou para todos nós vivermos esta belíssima liturgia Que é o terceiro domingo do Advento Conhecido como Domingo da Alegria Também nós vamos perceber que a cor litúrgica deste domingo é o rosa Tão bonito é o convite do Senhor para celebrarmos esta liturgia Para começarmos nós vamos perceber que a liturgia da Palavra Ela é um convite Um convite à alegria Porque não dizer e acrescentar que este domingo, além da espera, é o domingo da alegria Essa alegria que o tempo do Advento nos proporciona E falar de alegria neste tempo tão difícil Causado não só pela pandemia do coronavírus Mas por tantos outros motivos É sempre desafiador Tanto sofrimento, tanta violência Tanta divisão e tanta tristeza Que nós vivemos na nossa sociedade A alegria é um convite E essa alegria nós encontramos de maneira especial Agora na espera do nascimento do Salvador Que já se aproxima com a chegada do Natal Como viver então o Advento Nesse momento de sofrimento, de tristeza Nesse momento de espera Através das nossas orações Através das nossas preces A oração é sempre um meio de comunicação Entre a nossa humanidade e a dignidade de Deus Esperar o menino Jesus Esperar o menino Jesus Em que nasce, né? Na mitologia católica Nesse presépio Que São Francisco nos ajudou a rezar É sempre uma dádiva Esperar o Senhor É um desafio Mas esperá-lo Sempre com o coração Cheio de alegria Tenhamos todos um feliz e santo Natal A oração é um dos caminhos Que o Advento nos ensina Para nos prepararmos bem Para a chegada do Messias É preciso orar E orar constantemente Este convite é feito pelo próprio Jesus Que nos chama e nos convida Na oração Encontrar a luz necessária Para caminharmos como peregrinos neste mundo Como homens e mulheres de fé Que onde toca Transforma as realidades de morte Em realidades de vida Pois esta é a missão Dos discípulos e discípulas de Jesus Amém 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 O que é isso?